Em 10 jogos fez 8 gols e sofreu 10. Fora de casa, em 10 jogos, fez 18 gols e sofreu 9 e o aproveitamento é muito melhor. Ué, que cruzeiro é esse, Rafael Prats? E que cruzeiro foi esse ontem? É, o de ontem não foi nada bom, Abel. O Cuiabá mereceu vencer a partida, o Cruzeiro teve muitos problemas para jogar. Primeiro, obviamente, a postura do Cuiabá, que marcou muito bem. O Cruzeiro, em muitos momentos, durante uma parte do jogo, tentou jogar com lançamento, com passe muito comprido, com bola longa. Não é muito a cara desse time. E quando o Pepa cita que o time tem de fazer muitas coisas mais vezes e muitas coisas melhores, ele se dirige muito ao que o time apresentou ontem, Abel. Inicialmente, de novo, com três meio-campistas, Felipe Machado, Neto Moura e o Ramiro. No intervalo, já vem o Gilberto. O Cruzeiro vai jogar com quase 4-2-4, né, quatro atacantes à frente. Depois sai o Wesley, que nem estava tão mal no jogo, para tentar colocar um outro ponto pela direita. Tirando, talvez, alguns arremates do Alisson, que entrou no segundo tempo ali de dentro da área, que o Walter fez defesa, o Cruzeiro não levou muito perigo ao gol do Cuiabá, não. Uma falta do Bruno Rodrigues. É, falta do Bruno Rodrigues. O gol, acho que o mais perdido do Guilherme. Foi um Cruzeiro que errou muito, né, professor, com a bola. E um Cruzeiro que saiu do Cruzeiro que nós vimos até agora no Brasileiro. Que é um time que tem mais paciência, um time que sabe jogar, com os jogadores se aproximando, jogadores abrindo o campo, muitas vezes. Ontem, não. Ontem foi o Cruzeiro que foi se desmanchando ao longo do jogo e jogou mal. Mereceu perder a partida. Você sabe bem como que nós fazemos o formato do vídeo, o vídeo da meia-noite, né? A gente traz sempre a impressão do eixo e deixamos o nosso comentário em cima daquilo que é dito por eles, daquilo que eles veem, a impressão que eles colocam à distância. A impressão que eles têm, melhor dizendo, à distância. Nós estamos aqui, temos um pouco mais, bem mais propriedade para falar do Cruzeiro do que eles. E ainda assim, por muitas das vezes, há um desencontro de ideias. O que não é o caso do corte que nós fizemos hoje aqui. E você pôde ouvir as palavras muito bem colocadas nessa roda de conversa lá na ESPN. porque eu resolvi trazer, talvez você possa estar se perguntando, né? Por que eu trouxe o óbvio? Porque ontem isso não era óbvio. Pelo menos para nós que cobrimos o Cruzeiro diariamente, para nós que entendemos e sabemos qual é a metodologia de trabalho adotada pelo nosso treinador, a gente preferiu ontem, muitos de nós, a maioria de nós, preferiu ontem apedrejar todo mundo, né? É apedrejar principalmente o treinador. O treinador que até agora não tinha feito nenhum jogo ruim à frente do Cruzeiro. E se você pegar a extensão deste mesmo vídeo que eu trouxe esse corte aqui, você vai ver que isso foi falado. Não é o Cruzeiro que... Inclusive, nesse vídeo ainda tem um trechinho, né? Que nesse áudio tem um trechinho falando isso. Não é o Cruzeiro que todo mundo já está acostumado a ver. Um time que quando perde, perde jogando bem. O que não foi o caso do que aconteceu ontem. A minha avaliação em cima de tudo isso é mais uma forma de conscientização. Mais uma vez, né? A gente aqui tentando trazer uma conscientização para o torcedor cruzeirense, acalmar o ânimo do torcedor cruzeirense. Porque a impressão que se tem lá fora, olhando de fora... Inclusive, tem um quadro lá no canal do Cruzeiro. Se você não conhece ainda, vai lá com o ótimo Marcelo Beckler olhando de fora. Mas ele está um pouco mais longe, né? Ele traz lá da Espanha essa impressão do olhando de fora. Para falar em Espanha, o Valladolid ganhou hoje de 3x1 do Barcelona. Muito bom. Abriu três pontos da zona de degola do campeonato espanhol. Do ridículo campeonato espanhol. Do desrespeitoso campeonato espanhol. E eu gostei do Rafinha, com o seu manifesto, tirou a camisa com alguns dizeres ali de apoio ao Vinícius Júnior. Quando o olhando de fora é colocado e ele vem contrário, vem na contramão daquilo que de fato acontece dentro do Cruzeiro, nós saímos em defesa, sim. Saímos em defesa. Mas quando se vê um comentário coeso como foi este, nós precisamos também reconhecer a capacidade de leitura e de reconhecimento do trabalho que vem sendo feito dentro do Cruzeiro. Coisa que, por muitas das vezes, a gente não vê aqui no nosso terreiro, dentro de casa. A gente vê, muitas das vezes, uma dificuldade de interpretação, de leitura de jogo tão grande que chega a assustar. Ah, o Pepa entrou com o time errado. Ah, o Pepa mexeu errado. Ah, o Pepa inventou. Nada a ver, absolutamente. O Pepa entrou com o que ele tinha de melhor. E a mexida que ele fez no segundo tempo, não sei se hoje você já consegue enxergar, que foi uma mexida muito corajosa. Ele tirou o volante e colocou o centroavante. E ele pediu para que os dois centroavantes ficassem dentro do centroavante. O Gilberto estava saindo um pouco mais disso. E acabou que ele tirou o espaço de quem tinha a responsabilidade, a incumbência, de ir no fundo para poder lançar essa bola dentro da área do Cruzeiro, do Cuiabá, para que esses dois pudessem brigar lá dentro. Então, quando a gente se depara com alguns comentários que não têm absolutamente nada a ver com o que o jogo apresentou. O Cruzeiro jogou mal. O estádio era ruim, o gramado era ruim. É sim, o estádio e o gramado, que são dois pontos distintos dentro do mesmo local. Muito ruim, duro, esburacado, a bola viva o tempo todo. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Ah, mas estava ruim para os dois. É lógico que estava ruim para os dois. Mas o maior prejudicado com a qualidade do gramado era o Cruzeiro. Porque o jogo do Cruzeiro é um jogo mais de bola no chão, de paciência, de trocas de passes, de transições rápidas. Mas o jogador, como disse o próprio Pepa e todo mundo que assistiu o jogo viu, tinha que dominar a mesma bola três vezes. Três, quatro vezes dominando a mesma bola para poder tentar o passe de volta. Isso dava tempo ao adversário, porque favorece um terreno, dessa forma, favorece quem vem para defender. E não está errado, não. É o jogo estratégico de cada um. E toda estratégia, desde que ela seja bem executada, ela pode alcançar o sucesso. O Cuiabá alcançou o sucesso contra o Cruzeiro. Um time que gosta da bola, um time que troca bons passes, um time que vinha embalado. Fez muito bem o seu papel. Mas eu vou continuar insistindo nessa questão de duas competições. Nós não temos condições. Eu, Cláudio Silva, sou responsável pelo que eu falo e pelo que você entende. Por isso eu falo bem pausadamente, para que você não interprete errado aquilo que eu quero te passar. Eu, Cláudio Silva, sou a favor, sou da política de que o Cruzeiro precisa sair da Copa do Brasil. Pode soar depressivo? Pode. Eu sei que pode. Mas o Cruzeiro já tem seis títulos desta mesma competição. Um seríamos hepta. Ótimo. Excelente. Eu nem sei se é hepta que fala. Eu acho que é. Excelente. Mas e o Campeonato Brasileiro entra onde? Gente, precisamos entender. Ah, são cinco milhões. É verdade. São cinco milhões em um jogo. Se o Cruzeiro passa o Grêmio, cinco milhões caem na conta. Só que nós precisamos entender que onde que essa soma vai chegar no final da temporada. Porque se o Cruzeiro se manter na primeira divisão, e é o nosso único objetivo para essa temporada, são 80 milhões livres que já caem na conta do Cruzeiro para o próximo ano. Ano este é que nós precisamos ter um time mais competitivo, porque nós precisamos almejar uma vaga na Sul-Americana agora, para ter um time mais forte no ano que vem e vencer a Sul-Americana. E no Campeonato Brasileiro subirmos mais um degrau. Isso é meta, gente. Tem que traçar a meta. Não pode atropelar o próprio projeto. Se não tivermos consciência e a humildade de entender que o elenco é curto, o elenco é enxuto, a dificuldade vai chegar e já começou a dar amostras no jogo de ontem. O time está cansado, gente. Está desgastado. Está exausto. Você não viu. Eu tenho certeza que não. A intensidade que o time do Cruzeiro coloca em todos os jogos ontem não teve. Eu vi gente falando que os caras estavam com preguiça. Não é preguiça, é cansaço, fadiga muscular. Começa a estourar jogadores. O principal jogador do ataque do time está jogando todos os jogos, 90 minutos de todos eles. Daqui a pouco estoura. E aí? Então nós precisamos... Eu, aí sou eu. Eu entraria... É por isso que eu não sou técnico do Cruzeiro. Entraria com o time bem mesclado para o próximo jogo. Pouparia os laterais, os dois. Que estavam estenuados no jogo de ontem. Pouparia o Bruno Rodrigues. Pouparia o Ramiro no meio campo. Pouparia todos esses caras contra a equipe do Grêmio. Só que o jogo contra o Grêmio está lá na frente. Se o Cruzeiro conseguir vencer o Flamengo lá, o discurso já muda. Aqui não vai mudar, não. Porque o Cruzeiro vai fazer um jogo dificílimo contra a equipe flamenguista. E é um baita de um time que está chegando já. Um time maço. Um dos melhores do Brasil. Está chegando já. Se o Cruzeiro vencê-los, poxa, seria interessantíssimo. Muito interessante. Mas o empate lá contra o Flamengo está de ótimo tamanho. Porque logo na sequência é o Grêmio. Aí depois do Grêmio é clássico mineiro. Cruzeiro e Atlético. O time precisa estar muito bem fisicamente. São dois, são três jogos muito difíceis. Eu acho que tem que mesclar esse time. Não pode priorizar a Copa do Brasil. Vai estourar os nossos jogadores. E nós não vamos conseguir alcançar o nosso objetivo. Nosso objetivo, gente, é permanecer, tá? Permanecer na primeira divisão. Não tem outro. Nosso objetivo não é ser campeão de Copa do Brasil. É permanecer no campeonato brasileiro da primeira divisão. Cinco milhões não compra queda. Porque se chegarmos na semifinal, meu irmão, a cabeça é outra. Tu pode mudar. O foco pode ser desvirtuado. Ou desvirtuado. Como quiserem. E nós não podemos perder o foco do campeonato brasileiro de forma alguma. Não temos time para nos dar o luxo. Você lembra 2019, né? Vamos priorizar a Libertadores. Nós ficamos 18 partidas sem vencer no brasileiro. Vamos priorizar a Copa do Brasil. 18 jogos. Eu acho que foi isso mesmo. É muito. Caímos para a segunda divisão. Então não. Copa do Brasil tem que sair do nosso radar. Tem que focar no campeonato brasileiro da primeira divisão pela sua permanência. Para não chegar no segundo turno, final do segundo turno, brigando para não cair. Temos que focar agora. Agora. Para que a gente possa, no final do ano, ter tranquilidade para projetar 2024. Essa Copa do Brasil pode atrapalhar muito os nossos planos. Vamos lá. Obrigado.